Tá saudade não? Vamos, claro! Coloca a molecada aí no telão, vamos lá! A vocação de Raul Gil em lançar talentos infantis vem de muitos anos. Em 1998, por exemplo, o programa exibia o quadro Meu Filho é uma Gracinha. Nessa época, duas crianças se destacaram por imitar perfeitamente os componentes do grupo El-chan. Foi então que Raul Gil resolveu lançar o concurso Mini-chan. Foram vários meses de concurso, mais de 15 mil crianças inscritas e cerca de 2 mil selecionadas. Em 1999, o grupo foi definido Juliana, Jacarezinho e Tatiana. E a magia se repete no palco sagrado de Raul Gil. Era o início de mais uma história de sucesso. A história do grupo Mulecada. O primeiro CD foi lançado imediatamente e teve mais de 180 mil cópias vendidas. O padrinho Raul Gil tinha mesmo razão de abrir espaço para essas três crianças talentosas. O sucesso do grupo definitivamente extrapolava os limites do programa e ganhava o mundo. Ao todo, foram quatro álbuns gravados. Shows dentro e fora do Brasil. A fama acompanha as crianças até os dias de hoje. Jacarezinho, por exemplo, agora é apresentador de um programa infantil. O programa Raul Gil, a maior vitrine de talentos da televisão brasileira. A imaginação O programa Raul Gil, a maior vitrine de talentos da televisão brasileira. Esse já é... O homem não chora, você vê? O homem é forte, não é não? Ah, mas foi legal, cara. Putz, a gente era muito diferente. Tira o chapéu, vamos ver. Olha! Dá uma voltinha, dá uma virada aí. Olha! O cabelinho dele ficou bonito, o jacaré. O jacaré esteve aqui a semana passada, perguntou de você. Eu soube. É. E você, Tatiana? Gostou? Adorei. Eu não tenho nem palavras para explicar. A emoção que foi... Foi em épocas muito lindas que a gente passou. A emoção que, sem igual... Raul, quero agradecer a você muito por ter dado essa oportunidade para a gente. Estou muito, muito feliz mesmo. Vocês merecem. Foram épocas muito boas, muito boas mesmo. Foram épocas muito boas. A nossa infância foi isso aqui. Palco, muita gente, todo mundo cantando. Música. Obrigada, Ru. Você gravou a música? Gravei meu CD novo. É, Festa Maneira, tá? Tá aí a música? Então vamos sentar aqui e vamos assisti-la. Vem cá. Vamos lá. Música, maestro!